Promoção pra troca de mostruário na Planejamento. A loja é inteirinha com preços de arrebentar. Móveis no custo, alguns abaixo do custo. Essa mesa, por exemplo, custava R$ 2.850,00. Tá sendo vendida a R$ 1.190,00 e você paga em quatro vezes. Tem esse conjunto estofado que custava R$ 2.900,00 por apenas R$ 1.290,00 em quatro pagamentos e muito mais. É só na Joaquim Floriano 931, no Itainha. O telefone é 3078-5909. Clima de mostruário é aqui. Corra pra aproveitar.